Neste último domingo, dia 5 de setembro, aqui no shopping, onde foi montado o sistema de vacinação no drive-thru para trazer mais comodidade às pessoas que vão se imunizar, aconteceu aí o mutirão da imunização. Contou com a participação do município de Cacual e também do estado de Rondônia. O secretário estadual, Fernando Máximo da Saúde, esteve aqui acompanhando também esses trabalhos realizados. O governador coronel Marcos Rocha pediu que nós viéssemos, fizéssemos uma parceria com a prefeitura de Cacual para bater todos os recordes de vacinação. São 6 mil doses de vacina aplicadas hoje, ou seja, 6 mil cacualenses imunizados contra a Covid-19. Já passou, agora, começando a vacinação, já quebramos o recorde, mas vamos chegar a 6 mil pessoas vacinadas hoje. Isso é extremamente importante. Adolescentes de 12 anos sendo vacinados com a primeira dose e adultos que já tinham tomado a primeira dose, tomando a segunda agora. E é fundamental que as pessoas que já tomaram a primeira dose, que venham tomar a segunda para complementar, completar o calendário vacinal. Porque só dessa forma, com a segunda dose, as pessoas estarão imunes contra a variante Delta, que tem assolado não só o Brasil, mas vários países do mundo. Hoje existe um monitoramento por parte do Estado a respeito dessa nova variante. E se chegar, o Estado está preparado para poder dar todas as medidas necessárias? Existe um monitoramento de perto, numa parceria com o setor de vigilância genômica da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E nós temos triado pessoas positivas para a Covid-19 e enviado as amostras para o Rio de Janeiro. Já foram mais de 400 amostras de pessoas positivas. Graças a Deus, nenhum caso confirmado da variante Delta está no Estado de Rondônia ainda, mas continuamos alertas. E todos nós, como cidadãos, temos que nos precaver, temos que tomar todos os cuidados, para que caso a variante chegue no Estado, ela não se dissemine e não cause tantos problemas quanto causou a variante P1 e também como causaram as demais variantes que chegaram ao Estado de Rondônia. Ao meu lado está a Secretária Municipal de Saúde do município de Cacoal, presente também, nesse domingo, onde aconteceu o mutirão da vacinação com o município e o governo do Estado. Nós começamos hoje, nesse domingo, o mutirão, às 8 horas da manhã, 12 anos para cima, quem ainda não havia tomado. Existiu essa preocupação do nosso prefeito, do vice também, em relação a proporcionar imunização para o maior número de pessoas possível. Em contrapartida veio a parceria do Estado de Rondônia, para que eles estivessem aqui junto com a gente, fazendo essa ação. Hoje, uma hora da tarde, nós já passamos de 2.500 pessoas imunizadas com primeira dose, segunda, que a gente ainda não conseguiu contabilizar. O ciclo de imunização, ele só vai ser fechado se você tomar a segunda dose da vacina. Então, não deixa de tomar a segunda dose, que ela é extremamente importante. E o prefeito tem pedido para que a gente reforce sempre, inclusive com o busão da vacina, como ele mesmo menciona nas lives. Nós vamos começar essa semana aí nos bairros, para quem não conseguiu vir nas ações que nós estamos fazendo, para que tome a vacina. É importante, principalmente, a segunda dose. Obrigado. Obrigado.